Fiz fazer vídeo, né? Gravar um vídeo, pois agora tá mais difícil ainda, principalmente hoje. A casa está em obra, mas eu vim mostrar algo pra vocês. O meu cabelo está sujo, né? Tu acha de aparecer no YouTube pra falar que teu cabelo tá sujo? Claro, eu já disse que esse canal é um canal de parceira. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, minha amiga. Você não pode perder tempo. Se inscreva, deixa o teu gostei. Não esquece de clicar no sininho pra receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? E o que eu vim mostrar hoje pra vocês, gente? Hoje nós estamos num dia de sábado, é dia de lavar o meu cabelo. Mas eu quero dizer pra vocês, eu quero mostrar pra vocês algo que eu vou fazer no meu cabelo, né? Eu vou aplicar no meu cabelo um produto que muitas meninas ainda não tiveram coragem de usar. Muitas meninas já ouviram falar, mas ainda não tiveram, né? Assim, o interesse, na verdade, de conhecer mais sobre esse produto. Você já ouviu falar sobre o óleo de mamona? Você ainda não ouviu falar? O óleo de mamona, ele é o tão famoso óleo de rícino, que de repente esse óleo assim explodiu. Todo mundo ficou sabendo de um tal de óleo de rícino, mas pra que que serve? Qual é a propriedade deste óleo? Ele é indicado pra quê? Ele vai te ajudar no quê, minha amiga? Neste canal aqui, não vai ser a primeira vez que ele vai aparecer e nem vai ser a última, tá bom? Então, vambora. Bora começar aí, eu tenho que te explicar o máximo que eu puder em 10 minutinhos. Porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Gente, é muito, é muito abusado. Você assistir um vídeo que vai 15, 20 minutos. Tem assuntos que realmente é necessário, mas esse não vai ser necessário. Porque eu vou ter que vir outras vezes falando sobre o óleo de rícino, tá bom? E eu já vou mostrar como é que eu aplico no meu cabelo. Eu não vou trazer o meu cabelo aqui pronto. Por quê? Porque eu vou aplicar ele agora e eu vou deixar ele agir 5 horas de relógio no meu cabelo. Mas se você deixar 1 hora de relógio, já é o suficiente. Mas como já tem 3 meses que eu não aplico o óleo de rícino no meu cabelo e hoje eu resolvi aplicar. Então, eu não vou voltar daqui depois de 5 horas de relógio pra mostrar como ficou o meu cabelo, tá bom? Eu vou aplicar, eu vou te ensinar você a aplicar no couro cabeludo. E vou falando pra que que ele serve. O óleo de rícino, ele é um óleo que ele tem ação anti-inflamatória pra começar. Então, qualquer coisa que você tenha inflamado no couro cabeludo, desde que não esteja a ferida aberta, tá bom? Ele vai te ajudar. O óleo de rícino, gente, deixa eu apresentar ele pra vocês. É este aqui, ó. Esse é o óleo de rícino. Esse aqui custou R$3,50. O que que eu faço? Eu dou uma derramadinha dele. Pronto, já derramei. A gente tem que sentir, gente, que o óleo caiu aqui. Ele é grosso, ele é muito pegajoso. Olha. Olha aqui, ó. Ele é pegajoso, ele é grosso. Eu não gosto do cheiro dele. Mas são ossos do ofício, meu amor. Então, além dele ser anti-inflamatório, gente. Ele é cicatrizante. Mas eu digo que ele é cicatrizante. Mas você não é pra colocar em ferida que tenha na cabeça, gente. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que ele é cicatrizante. Ele também tem uma ação maravilhosa contra bactérias. Gente, ele elimina bactérias. Ele elimina fungos, caspa. Ele faz com que o cabelo venha a crescer. Ele paralisa queda. Se você sofreu cortes químicos, gente, não perca tempo. Aplique isso no couro cabeludo. Pode aplicar desde que você não esteja com o couro cabeludo ferido. Viu? Porque eu não sou dermatologista, gente. Eu sou cabeleireira. Pois é, então, você vai aplicando no couro cabeludo. Vai fazendo uma massagem. Depois que você aplicou, você vai fazer uma massagem. Essa massagem, ela ativa a circulação sanguínea do couro cabeludo. Fazendo assim, fazendo assim com que os teus fóruns venham se obstruir. É, obstruir. Não sei, não sei dizer essa palavra. Aí, deixa eu dizer pra minha filha aqui. Não é indicado pra mulheres grávidas. Não é indicado, não. Você que tá grávida, você não pode fazer isso aqui. E, então, além de tudo isso, gente, o que que ele faz? Ele trata das pontas duplas, cabelo ressecado. Ele trata do cabelo ressecado, cabelo seco. Ele cria uma camada sobre o fio, a fibra capilar. Fazendo assim com que o teu cabelo, que é fino, fique mais grosso. Mas, sem deixar ele ressecado. Ó, um vidrinho desse aqui, é uma aplicação só no meu cabelo. É uma aplicaçãozinha só. Um vidrinho desse. Então, depois que você fez isso aqui, eu apliquei na minha frente. E aqui atrás, eu apliquei só em dois lugares. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquela circulação, né? Aquele movimento em círculo. Fazendo assim com que o meu couro cabeludo venha receber ele de uma boa maneira, tá? Olha só. E eu vou deixar agir durante... Durante cinco horas de relógio. Muitas mulheres usam ele à noite. Eu não gosto de dormir com nada no meu cabelo à noite. Eu não gosto de dormir com o meu cabelo preso. Eu não gosto de dormir com o meu cabelo cheio de creme. Porque, na verdade, não é bom. Então, esse aqui, ó. É a maneira que você tem que fazer a massagem. Essa daqui. É a maneira que você tem que fazer a massagem no teu couro cabeludo com óleo de rícino, gente. E ele tem todas essas propriedades. Ele elimina a caspa. Ele ajuda no crescimento do cabelo. O cabelo cresce muito. Tá bom? Depois eu vou trazer outras dicas pra vocês sobre o óleo de rícino. Tá? Ele é muito bom. Ele traz maciez no cabelo. Ele traz um brilho. Um brilho no cabelo. Você que sofreu com produtos químicos. Você que teve corte químico e o cabelo está fragilizado. Use o óleo de rícino. Use. Use muito. Tá? E sempre as pessoas, elas aplicam no couro cabeludo. E deixa de um dia pro outro. Mas, Nete. Pra mim só dá assim porque eu chego tantas horas da noite na minha casa. Tudo bem. Não tem problema. Eu não gosto. Mas você que pode fazer isso em casa, né? Durante o dia despreocupada. Então, você vai aplicar. Isso no teu couro cabeludo. Este óleo. E você vai deixar agir. Duas horas, três horas de relógio. Eu vou deixar agir cinco horas de relógio no meu couro cabeludo, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou lavar o meu cabelo bastante. Pra não deixar nada de oleosidade. Porque eu sou uma benção com oleosidade no meu cabelo. E ele trata, sabe? Duas de cabelos com excesso de oleosidade. Ele trata disso. Então, eu não gosto. Aí eu deixo somente... Eu vou deixar somente cinco horas de relógio. Porque eu... Esqueci o que eu ia dizer agora. Eu vou deixar cinco horas de relógio, gente. Porque fazem três meses que eu não uso ele, tá? Olha como ele fica, ó. Olha como fica o cabelo, gente. E ele é grudento. Ele gruda. Não é indicado também pentear o cabelo quando tá com ele. Mas eu sou uma beça. Não é indicado. Por quê? Porque se o cabelo tá frágil, como ele é pegajoso, você vai colocar força e o cabelo vai sair, né? Mas o meu cabelo não tá frágil, não. Tá bom? Então, eu tô fazendo isso porque o meu cabelo não tá frágil. Aí agora, depois que você fez isso, ó. Não trouxe. Eu não trouxe pra ponta do meu cabelo. Deixei só na raiz. Aí agora, eu pego... Lá no Nordeste, a gente chama isso aqui de piranha. Não sei como é que chama aí na sua cidade. Mas aqui também, eu chamo de piranha. Alguém chama de prendedor. Pronto. E é isso aqui, olha. E esse óleo, gente, é mil maravilhas. São as mil... As mil... Eita. Eu acho que hoje tá desse jeito. Olha, ó. Tá em obra. A nossa casa aqui tá em obra. Graças a Deus. Pois é. Ele é mil maravilhas, gente. Esse óleo. Não tenha medo. Eu depois vou trazer mais coisas, mais... Mais assuntos sobre ele. Porque ele trata da pele do rosto. Ele trata dos cabelinhos, dos olhos, da sobrancelha. Ah, ele também auxilia no tratamento contra a calvície. Ele auxilia no tratamento contra fungos. Contra a alopécia. Não liga, porque eu sou assim mesmo pra falar. Não liga com isso, meu amor, tá? Pois é. Ele trata sobre tudo isso, gente. O óleo de rícina. Esse aqui custou R$3,50. Numa farmácia aqui perto de casa. R$30 ml, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever. Deixar o teu gostei. Clicar no sininho pra receber as notificações sobre os novos vídeos. E até o próximo. Fica com Deus.